Era uma noite silenciosa. Eu, Maria Auxiliadora, observava as brincadeiras noturnas de Emanuele, uma menina encantadora de apenas 10 anos. Enquanto ela se divertia na rua, sua mãe, Bruna, gritava para que voltasse para casa. Em meio à escuridão, aproximei-me de Emanuele com um sorriso gentil. Conversamos sobre lugares mágicos, brincadeiras antigas e histórias divertidas. A menina irradiava alegria e a conexão entre nós parecia instantânea. Entretanto, quando Bruna apareceu, sua voz ecoou pelas ruas, chamando Emanuele de volta. A menina recusou-se a ir embora, alegando que estava conversando com sua nova amiga, no caso, eu, Maria Auxiliadora. Bruna, confusa, olhou ao redor, questionando essa amizade invisível, pois ela não estava vendo ninguém ali com Emanuele. Chegando em casa, Emanuele explicou à mãe sobre a mulher que a acompanhara na rua.